Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui para mais um vídeo no canal. Vamos aqui para um vídeo muito interessante, porque eu vou falar de um assunto que vocês gostam, que vocês curtem, que é sobre atualizações do celular. Nada mais, nada menos que atualizações da nossa tão amada e odiada HyperOS. Esse aqui é o X6 próprio, que eu deixei os dois, um de cada lado para vocês identificarem qual que é. E ele está aqui galera, na versão 1.0.12. A gente recebeu aí recentemente algumas atualizações, a 10 e a 12. Saiu bem rapidinho galera, essas atualizações. Mas o foco desse vídeo aqui não para falar dessa antiga atualização ou atual atualização, a gente vai falar da futura atualização, o que pode vir, o que esperar nessa nova atualização, o que a gente vai receber, o que a gente já pode adiantar aqui dessas novas atualizações que virá para o nosso incrível X6 Pro, que é o foco desse vídeo. Então já capricha nesse like, se inscreva aí galera, quem não for inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Torna membro galera, a partir de 1,99. Me ajudem galera a te ajudar aí no canal. Então meus amigos, como vamos saber o que virá ou como vai vir para a gente aqui no futuro? Para isso eu vou auxiliar aqui do nosso aplicativo que eu já mostrei para vocês, que é o nosso HyperOS Download, nele aqui você vai conseguir captar se o seu dispositivo está totalmente atualizado. Muita gente falou para mim, Tiagão, está aparecendo aqui em cima para mim uma opção nova, que é a opção aqui de classificação do seu dispositivo. Isso aqui é só para você ganhar pontuação, né galera, XP e mandar para eles, se você é fã da marca, né, de algum dispositivo, para você concorrer aqui a ficar na frente. Então não sei, para eles aqui o Xiaomi 12 Pro, né, é o que tem mais usuários que disponibilizou aqui o XP, tá? Vai redefinir aqui depois de tanto tempo. Ele está classificado em sexto, né, o X6 Pro. Mostra também o tanto de celulares que tem, né, o X6 Pro é um celular que vendeu e está vendendo muito. Então ele vai estar atualizado, o nosso sistema já está atualizado, ele vai receber a HyperOS 2.0, como eu já mostrei para vocês, e ele vai receber também o Android 15, que também é muito importante. Aqui embaixo você pode verificar se tem atualização, mas o que a gente vai focar aqui agora é no HyperOS estável, a gente vai entrar aqui e ver todas que estão disponíveis, tá? Inclusive a Europeia está na 11, a Global está na 12, a Indonésia está na 7 e a China está na 18. Isso aqui não interfere se um está na frente ou outro ou não. O que vai valer, galera, é o PET segurança, tá? Ele tem propaganda também. O PET segurança que vai mostrar. Ele está na 11, mas o PET já está de agosto, tá? Então a gente tem que ver isso aí também para ver se está tudo certo. O nosso está na 12, mas está em agosto, então tudo que tem em um tem no outro, essa última atualização, tá? Os números não interferem tanto que em uma está melhor ou na frente da outra. Às vezes as pessoas confundem também com isso. Mas entrando aqui em dispositivos, nessa última opçãozinha aqui embaixo, você pode procurar por qualquer um. E sempre a referência que eu dou no X6 Pro é um dispositivo, que é o F6, meus amigos. Poco F6, tá? Por quê? Porque ele tem coisas que não tem no X6 Pro. Se você captar lá na bateria, agora essa bateria nova que entrou de carregamento até 80%, né? Um carregamento mais aprimorado para você cuidar da sua saúde da bateria. Ele já tinha no F6. Eu já trouxe aqui no canal mostrando que ele já tinha no X6 Pro. E no F6 Pro ele não tem. Agora tem nessas novas atuações que a gente puxou. Mas ele não tinha. Ele tem ali também o modo Ultimate da bateria. E o nosso está no modo desempenho. Então muita coisinha ainda tem no F6 que não tem no X6 Pro e no F6 Pro, tá? No F5, no F4, no F4 já tem enfim, todos esses. E entrando aqui no F6 normal, né? Não a versão Pro. A gente colocando em ruins estáveis. A gente entra na Global. A gente está na versão 1.0.8. Você fala, ah, mas o meu está na 1.0.12. Então quer dizer que eu estou mais atual o meu X6 Pro do que o F6. Nananina não, galera. Vamos entrar aqui em novidades, tá? Você vai captar aqui que ele está em setembro de 2024. Viu? O nosso patch está em agosto. Ele aqui está em setembro. Agosto, depois setembro. Ou seja, ele está 1 à frente do nosso. E o que vai vir o próximo nosso? É esse aqui mesmo, galera. O de setembro de 2024. Então vai vir esse patch aqui para a gente do F6 que vai conter a otimização aqui de uma nova atualização aqui, né? A animação da nossa launcher. E uma launcher bem mais rápida, tá? E algumas launches que a gente pessoal está atualizando e está dando conflito no sistema porque ela não está preparada ainda no celular. Tem um celular que está acontecendo até bug aí de loop infinito, tá? Vai otimizar também, né? O algoritmo aqui, a velocidade de processamento de alguns aplicativos. Alguns fixos de correção gráfica, né? Que, principalmente em jogos aqui, que crashavam. E o update de segurança de 2024. Que é o que eu falei para vocês, que é interessantíssimo, né? Muito bom. E essa parte que interessa muito para a gente é a parte de alguns jogos aqui que crashavam, né? Alguns games que crasham, né? Corrigir o fixo aqui, nesse sentido que é muito importante. Então vamos esperar esse modo aqui todos aqui para o nosso X6 Pro. Tem tudo para vir isso aqui, tá galera? Essa correção, ok? Junto com a gente. Lógico, aqui pode estar dizendo mais o F6. E o X6 Pro não tem esses probleminhas. Mas geralmente ele segue aí a mesma linhagem, a mesma linha deles de correção. Olha aqui, ó. Em agosto só tem o patch de agosto. Em setembro ele já tem aqui a correção. Você vê que a versão europeia ainda nem recebeu ela ainda. E essa correção está prevista para lançar para a gente logo, logo. Agora nesse mês mesmo, galera. De outubro, que a gente está autogravando aqui no dia 7 de outubro. Não sei quando esse vídeo vai para o ar, mas dia 7 de outubro estou gravando. E está previsto para vir. Logo, logo espero que o vídeo saia antes de vir. Senão a galera vem, ah, o meu já tem, né? Enfim, o pessoal xinga muito a gente do canal, né? Quando a gente faz o vídeo depois das atualizações. Então a gente tem que esperar um pouquinho dessas correções, né? Muita gente reclamou de alguns jogos aqui que está com problema. Parece que vai corrigir alguma coisa também na nossa bateria, tá? Alguma coisinha na bateria vai melhorar também. E na HyperOS 2.0 uma grande novidade. Não sei se vocês viram. Vai vir uma opção nova aqui na bateria. Que é, não sei se vai chegar para todo mundo junto. Ou somente os Mi da vida aí, que são os poderosão. Vai vir, galera, uma parte nova aqui na bateria. Mostrando os ciclos da bateria igual do nosso iPhone. Então quem tem o iPhone tem o ciclo da bateria. E é muito gostoso, né galera? Você pegar um iPhone na mão assim e ver o ciclo da bateria. Quando você vai comprar. Ou no caso como eu não tenho, né? Faz até um tempão que eu não tenho. A gente vê dos amigos e pergunta qual o ciclo da bateria. Como é que está a sua saúde da bateria, né? E aí a gente vê. Ah, está 90, 95. Você fala, opa, a bateria só está ficando meio zoada. Então aqui a gente vai abrir também. E é muito legal até para quem vai comprar, né? O dispositivo novo. E aí vai ver lá e fala, olha, o seu dispositivo está precisando aí cuidar um pouquinho da bateria. Então isso vai entrar, vai ficar muito legal, tá? Muito, muito bacana. E parece que vou otimizar um pouquinho a bateria também nessa nova versão. Tem de tudo a melhorar aqui na nossa HyperOS nova. Que deve entrar, né? Talvez a 1.0.13 ou 14 na versão global. Vamos esperar. Já que o nosso patch aqui ainda está de agosto. Como mencionado para vocês no vídeo, né? Se a gente entrar aqui, a gente vai ver o que há de novo. Vai ver que atrasou só o patch. Mas não é só isso que vem, né? Muita coisa vem junto com ele. Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você é fanzaço aqui do X6 Pro, comenta aí embaixo. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. E valeu.